Olá, gente. Boa tarde. De novo estamos aqui, conforme Deus manda, Satanás odeia as quinta-feira. Hoje eu vou falar da nossa... Vou estar aqui com alguém muito especial para mim, acho que também é especial para lá em casa. A nossa interna Luena. Agora eu já não imagino que eu não é Luena, né? Agora eu falo da Pedro. A jornalista, apresentadora, empresária e atriz. Daqui fala a vossa pequena, jurama jurante, que começou o nosso programa de Estamos no Ar, São Paquete e São Paulo. Olá, Luena. Eu vou chamar assim. Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Xícoração para toda a comunidade angolana aqui no Brasil e em São Paulo. É, de Angola para Angola, diretamente do Brasil. De angolanos para angolanos. Direitamente do Brasil, Luena. É um prazer estar aqui contigo, é um prazer te agradecer bem. É que eu não estou acostumada a chamar-te Vanda Pedro, porque eu assisti todos os episódios do Conversa de Lu, mas então eu olhava e pensei, Luena, nossa Luena. Eu entendo. Eu costumo dizer que às vezes é mais simples eu virar, porque me chamaram Luena na rua, do que chamaram Ivanda. Então, é muitos anos. Só para ter noção, o Conversa de Infantil, esse ano, faz 20 anos de existência. Então, há 20 anos que eu respondo esse nome. Então, estou bem familiarizada. É, daqui a pouco vai mudando o que existe para Luena. Ah, e não, porque o ator sabe que o personagem é um personagem e a pessoa é a pessoa. Luena. A Luena está aqui em nossa casa, é uma visita bem breve. Então, vamos aproveitar para saber mais sobre a nossa interna Luena. Vanda Pedro. Vanda Pedro, aqui tem umas perguntas que os nossos entronautas vão mandando. Então, eu vou ler uma de cada. Luena, Vanda Pedro. Qual o projeto você considera a sua conquista mais significativa da sua carreira? Qual o projeto que eu considero mais significativo? Eu considero todos os projetos que eu fiz. Foram parte de um processo, vamos fazer chegar até aqui. Não teve o mais importante, o menos importante. Cada um tem um degrau que eu subiu essa escada. E eu acredito que não estou nem no meio, ainda tem muitos degraus que eu continuo a subir. Cada um teve um sabor diferente, cada um teve um significado diferente, cada um me moldou de uma forma diferente. Eu era uma pessoa, quando vivi cada situação, eu fui me transformando a cada dia que passa. Eu costumo dizer aos meus amigos, aos meus familiares, que quem me conhece hoje, acredito que daqui a um ano ou dois anos, vai me ver totalmente diferente. Talvez ela não me vai reconhecer, porque eu sou um ser humano em constante transformação. Então, eu não tenho um projeto que eu tenha muito carinho. Claro que aqueles que fizeram foi o Virada Chave, que foi uma virada de 360 graus, como foi o Conversas no Quintal, que me introduziu na televisão e era um sonho desde muito novo a fazer televisão e ser atriz, como o Miragens Teatro ou Gruta, que me colocou no teatro, que era algo que eu também queria muito. E entre outros projetos que eu fiz, que me colocaram em lugares que eu sempre sonhei estar. Mas todos eles têm um significado muito importante para mim. Boa. Wanda, qual é a diferença em representar o teatro e representar a televisão? O teatro é o meu grande amor. A televisão é a minha paixão. E costuma-se dizer que a paixão é temporária. As paixões surgem, são arrebatadoras, nos deixam às vezes sem ar, sem querer viver. Muitos até acabam por cometer suicídio, porque estão vivendo uma paixão muito louca. Mas depois ela esfria, torna-se um sentimento mais maduro até que se transforma em amor. Agora, o amor é aquela coisa inconsciente, aquela coisa em que nós conhecemos os erros e acertos, os defeitos e as qualidades, e decidimos continuar a viver esse sentimento no respeito. Eu que eu tenho pelo teatro, eu conheço os espinhos, conheço as rosas, sei o quão difícil é ser ator em Angola, sei as dificuldades. Para quem não sabe, o teatro é uma profissão muito ciumenta. Tu tens que ter tempo para fazer. Então, é daquelas coisas que eu tenho muito amor e por elas eu faço tudo. Eu sou daquelas artistas que eu posso ficar um, dois anos, mas chega o momento que o meu corpo diz que precisa estar em palco. Porque eu acho que é isso que me faz viver, é isso que me motiva. E eu sou atriz. Eu posso ser mil e quinhentas outras coisas. 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 Há 15 anos, há 20 anos. E é o mesmo espetáculo, é o mesmo texto, são os mesmos colegas, mas cada vez que a cortina abre, é um novo espetáculo. Então, cada espetáculo molda o ator. Tem aqueles que têm mais dificuldade, tem aqueles que você era menos profissional. Mas teve um espetáculo em particular que eu fiz em 2017 ou 2018, que foi o Parlamento de Idiotas. Foi um espetáculo que eu não digo que foi o pior de todos, mas foi um desafio muito grande. Porque eu era a única atriz em palco de teatro, e eu fiz com humoristas, que é o Angolano conhece, os Tunesas, e fiz com Calado. E eles, como são humoristas, e stand-up comedy, eles estão habituados a improvisar. Não que eu não esteja habituada, mas nós, os atores de teatro, estamos habituados a trabalhar com marcações e com texto. Então, nós trabalhamos durante três, quatro meses a ensaiar essas marcações, o texto, a iluminação, as deixas, para que tudo corra perfeitamente bem. E, em palco, eles estavam habituados a improvisar. O que aconteceu? Eu era a única atriz em palco a respeitar as deixas, as minhas marcações, à espera da iluminação perfeita, para eu entrar com o meu texto. E eles, quando aquela cortina abriu, eles começaram a brincar e a fazer a comédia deles, e eu bem perdida em palco. Sorte que a gente tem uma experiência e fomos engrenando, mas foi difícil para mim e meio frustrante, porque era um espetáculo muito bonito e, se nós tivéssemos feito tal e qual estava no texto, teríamos um outro resultado. Mas aprendi muito com aquele espetáculo, aprendi a improvisar, aprendi a ultrapassar obstáculos em palco, porque eram humoristas assim, com um gabarito alto, e eu tive que ir buscar o máximo que eu tinha de improviso para poder acompanhá-los. Então, acho que é um dos espetáculos que eu tenho mais, assim, foi um desafio muito grande. Gente, já estamos no ar, mandam as vossas mensagens, eu vou estar aqui para responder todas, assim como vocês querem. Mandam as mensagens, e não esqueçam, por favor, de mandar o nosso piscito para ajudar a Pai na Criança, porque nós só queremos levar o melhor cada dia que passam nas vossas casas. Wanda, em Angola, em Angola, na tua opinião, quem é a melhor atriz? A melhor atriz? Olha, existem muitos, mas falam teatro, em televisão, porque às vezes há essa diferenciação de quem é atriz de novela, porque existem várias atrizes de novela que nunca passaram em palco, em teatro. Existem as, como eu, que começaram no teatro e migraram para a televisão. Mas existem atrizes que eu tenho muita admiração, que eu não vou considerar uma a melhor, mas vou considerar aquelas que me inspiraram a ser atriz que eu sou ou a tentar engrenar para esse mundo. A Dicla Buriti é uma delas. Eu acho que a primeira, assim, a que nós conhecemos, a primeira atriz, a namorada da Angola, que fez Os Caminhos Cruzados, é a Dicla, que fez várias novelas no Canal 1, e nós éramos todas miúdas e queríamos ser a Dicla Buriti, a Tânia Buriti, que eu acho que é a atriz que eu acredito que eu me inspirei muito nela, porque ela tem muita energia em palco. Eu sou uma atriz conhecida no teatro pela energia muito grande que eu carrego em cada personagem. Então, eu admiro muito a Tânia Buriti, admiro muito a Idusa Sindekas, que é minha companheira de palco, de vida. É uma atriz muito completa, muito elegante. A Idusa tem uma forma muito elegante de levar os personagens dela, que ela não precisa de tanta energia nem de pouca energia. Ela está sempre assim, one point, ela está sempre no nível. Eu admiro muito também como atriz. De muitas outras atrizes, a Naed Branco, que é uma atriz que eu também amo muito, e amo, eu acho que para mim é melhor em drama a nível nacional. Então, são várias boas atrizes que eu dizer uma seria assim, um tiro no pé. A Mariana representa muito a Tânia, a sua carreira como artista. A Mariana é a Mãe Ana, como era carinhosamente chamada por nós do Miragens Teatro. A Mariana, eu queria ser a Mariana em todos os personagens que a Mariana fazia. Nos grupos de teatro, as peças eram muito antigas, e a Mariana é uma daquelas atrizes que estava desde o início do Miragens Teatro. Então, ela era uma das melhores atrizes do grupo e fazia os melhores personagens. E quando foi... a Mariana está tratando do Miragens Teatro. E aí? Não, não! Não! e no Rio! Muita coisa da Mariana, até hoje, que ela é uma atriz muito versátil, muito completa. É verdade. Eu vou ler um pouco o teu livro e encontrei as situações acerca da Mariana. Ah, muito bom. Manda, já tens uma decisão antigamente, na tua carreira, que hoje tu se arrepende de ter tomado aquela decisão? E essa é tu. Se pensasses melhor, não tomarias aquele tipo de decisão acerca da tua carreira? Hoje, com quase 40 anos de idade e com a experiência que eu tenho, eu costumo dizer que eu não me arrependo mais de nada que eu faço, porque eu acredito que as coisas não acontecem por acontecer. Eu não estou aqui no Brasil, em São Paulo, porque eu decidi que eu queria estar. Eu acredito sempre que Deus guia os meus passos e direciona-me. Há uma força sempre maior para todas as minhas decisões. E depois de uma situação que eu vivi na minha vida, em 2015, em que eu saio da televisão, sou despedida da televisão, eu achava a pior pessoa do mundo, eu quis morrer, eu não quis mais existir. E hoje me transformei na empreendedora que eu sou e consegui as coisas que eu consegui, por não estar na televisão, porque eu acredito que se eu estivesse na televisão, eu estaria muito cômoda a fazer sempre os mesmos programas. Eu tive que me reinventar porque eu saí da minha zona de conforto. Então, hoje eu não me arrependo de nada que eu faço. Até aquelas coisas que eu falo, ups, acho que não devia fazer cinco minutos. Depois eu falo, não, em tudo, dai graças, obrigada a Deus, algum motivo tenho. Então, eu não me arrependo das coisas que eu faço. Tudo que eu faço, eu falo, já fiz, agora vou. Amém. André, como é que tu se vejas daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos eu me vejo acabar de abrir a minha escola de transistas, porque eu tenho dois salões de cabeleireiro. E estou agora num momento de transformação. Muito pedem, há muito tempo, que eu abra uma escola para ensinar outras pessoas a transar, porque, graças a Deus, tenho muito boas transistas lá. Então, daqui a cinco anos eu me vejo abrir a escola de transistas, vejo a Mouvon como escola física para a formação de mulheres empreendedoras e não só. Me vejo com mais um filho, por que não? Me vejo, se for muito mais madura, a tentar lutar para ter uma sala de teatro, que eu acho que é o meu propósito agora, mais do que nunca, é ter uma sala de teatro, porque nós começamos os projetos e todo esse movimento de teatro. O objetivo sempre foi chamar a atenção ao governo, porque nós precisávamos de um lugar para atuar, que tivesse condições para nós o fazer. Então, passaram-se sete anos agora, desde que começou o movimento dos projetos de teatro, já conseguimos lotar salas. Hoje em dia, teatro é lula, qualquer peça que sair, tiver qualidade, vai lotar as salas. Lotação já não é um objetivo para nós. Nós já mostramos que o povo quer ver teatro, que o povo gosta de teatro. Agora, o nosso objetivo é ter uma sala, e se eu tiver que subir em palco, vai ser para mais um bloco para essa sala. Então, o objetivo é esse. Daqui a cinco anos, eu poderei dizer que o projeto está no meio, daqui a mais, a sala vai estar pronta. Wanda, nós podemos ver que, quando se trata de teatro, tu mergulhas com cor de alma. Tu deste um susto grande para o mundo. Depois da gente ver aquele cenário em que nós não sabíamos de concreto o que estava acontecendo, se a Wanda estava mesmo doente, se a Wanda estava a entrar em mais uma missão com o seu trabalho. Wanda, explica um pouquinho disso. Como é que foi aceitar o corte do cabelo? Porque eu não me vejo a cortar o meu cabelo nunca. Por isso, atriz? Não. Não. Deve ser por isso. Enfim, é um trabalho que eu acho que tirou-me de mais um dos meus estágios e colocou-me num outro estágio, como atriz, como ser humano. E, quando me foi proposto a fazer esse trabalho pelo João Mulemba, meu diretor, é a história da vida do Joel. É a mãe dele que teve câncer e acabou por morrer de câncer da mama. E me foi proposto a fazer esse personagem. E eu, assim, da ânimo leva, decidi fazer o trabalho. É mais um personagem que eu ia fazer. Mas, quando comecei a fazer o laboratório e percebi o quão pesado era esse fardo para todas as pessoas, familiares, amigos, entrepridos que viveram com alguém que teve câncer ou acabou por perder a vida, a batalha com câncer, eu percebi que era uma coisa bem pesada. Era uma missão muito grande que eu ia carregar desde aquele momento. Então, eu me entreguei no projeto. Quando começamos a fazer o laboratório para concluir o projeto, eu vi que a equipe estava toda apreensiva. Porque, depois de um tempo da doença, todo o paciente perde o cabelo por causa da quimioterapia. E eles estavam a fazer o máximo, tentaram ver contatos daqui do Brasil, de todo o sítio, para tentarem pôr careca em palco. E não conseguíamos. Estávamos após pandemia, ninguém conseguia trazer nada de fora da Angola para a Angola. Tentamos várias possibilidades para eu aparecer careca no palco. Mas a mudança da Ita, que é o personagem que eu fazia, dela saudável, o início da doença, para ela não estar no estágio já, à beira da morte, já totalmente debilitada, era muito curto da peça teatro. Eu saía, me transformava e entrava logo. Não daria tempo para eu estar careca, transformada, debilitada, com ferida nas pernas. Não ia dar tempo para o teatro. E eu vi a equipe toda, eu disse, meu Deus, é para cortar o cabelo. E o diretor disse, ah, sim, é que não estamos a ver. Eu vou cortar o cabelo. Porque, diante da... Diante da... É que você se vivesse... Eu fui várias vezes para o centro de oncologia. Eu conheci pacientes que, no início do meu processo de trabalho, conversei, prometeu que ia assistir o espetáculo. E, dois dias depois, eu chegava no hospital e já não existe. Ela já tinha morrido. Perdeu a batalha. E eu, olhando para toda aquela situação e toda aquela envolvência de um trabalho muito pesado, eu disse, o que é cortar o cabelo diante de uma causa tão grande como essa? E eu disse, se eu for cortar o cabelo, eu vou cortar o cabelo. Porque a responsabilidade é muito maior. Por quê? Porque não é só você subir e fazer um personagem. É você fazer um personagem de pessoas que vivem isso todos os dias. De um diretor que estava a retratar a vida da mãe dele, que ele perdeu. Era um fato. Eu, como atriz, acho que era uma dádiva que Deus estava a me dar para ser fiel a essas pessoas que passam por isso. Eu, na plateia, tive vários médicos, tive várias mulheres que estavam a enfrentar, mulheres que já tinham vencido a batalha do câncer. E eu disse, é uma responsabilidade, eu vou fazer. E, depois daquilo, eu ver as pessoas levantarem, me abraçarem e dizerem, é isso que eu vi. A minha mãe viveu isso. Foi exatamente assim que aconteceu. Acho que, para um ator, não tem satisfação maior de ser fiel ao que se propõe fazer. Então, cortar o cabelo foi o mínimo diante da causa toda que eu... Olha, só para dizer que esse espetáculo, O Último Suspiro, estou a concorrer agora aos Globos Douro e Angola, como melhor atriz de 2021 do teatro, com o personagem Aita. Por causa desse espetáculo do teatro, a Liga Angolana da Luta contra o Câncer recebeu um terreno para construir uma casa de passagem para aquelas pessoas que vêm da província puderem fazer o tratamento e terem uma casa digna. Porque, não sei se vocês sabem, as 18 províncias da Angola, só existe um hospital público para tratamento do câncer, que é em Luana, na capital. Então, as pessoas não tinham onde ficar. Ficavam em casa de familiares e agora vão ter uma casa. Então, para tu ter noção da grandeza do trabalho, o que é cortar um cabelo diante desses resultados maravilhosos? Não é nada, não é? Já tem o cabelo assim, já dá para trançar. A peruca já nos escorrega. Agora, também tem muita coisa para a gente improvisar, né? Muita, muita, mas foi um troféu daqueles grandes. Tu foi a cortar o cabelo. Eu sigo você. Eu vi o vídeo, você chorar. Você mexeu com o coração do mundo inteiro. Não vou mentir que foi uma coisa fácil, porque o cabelo, para toda mulher, é o nosso símbolo feminino. É cabelo. É a identificação. E eu fui assim também, toda emocionada. Ah, eu cortava, eu cortava, eu cortava. Quando a máquina fez aquele barulho, eu senti um frio, assim, na parte da careca, da iaba, mesmo assim. Aí, atuou, assim, acho que aquilo me deu, assim, tipo, é, mãe, foi mesmo, não creio. E a responsabilidade caiu, você teve um molde de água fria. Eu disse assim, e eu estava acompanhada com uma doente, cáncer, que acho que é a Elisabeth, que estava ao meu lado. E ela pegou na minha mão, e quando a máquina começou a cortar, ela reviveu o momento que ela teve que cortar o cabelo, porque ela também estava com o cabelo curto. Ela apertou a minha mão e ela começou a chorar. Foi por isso que eu chorei. Porque eu olhei para ela e ela disse, vai fazer mesmo isso. Porque uma coisa é você cortar, porque você vai fazer um personagem. Você quer outra coisa cortar, porque eu não tenho opção. Então, nós duas, ela passou aquela energia e pronto. E começamos as duas a chorar. E foi aquilo. Eu liva aquilo. Eu não estava a acreditar. E quando as fotos começaram a circular nas redes sociais, era muita lamentação, era muita oração. Eu costumo dizer que a minha cota de oração lá no seu já está paga. De tanta oração, de tanta oração. Eu acho que lá dentro. Deus já disse, minha querida, está carimbado. Eu já não tenho mais oração para ti. Mas foi uma oportunidade de eu descobrir o quanto eu sou amada em Angola. E não sou. Eu recebi muitas mensagens. Foi uma fotografia que vazou. E eu pensei, desculpa, só quem se preocupou comigo. Mas era no ato da gravação do spot, que era o publicitário. Tinha muita gente lá, doentes, pacientes, familiares. E até pessoas estavam a trabalhar conosco. Alguém fez uma fotografia e publicou. Sabe como agora as redes sociais? Todo mundo quer ser o primeiro a passar a informação. Só que só atirou na rede. Não explicou. A Wanda, Pedro, gravaram um vídeo, vai ter uma peça. Só atirou a fotografia. E pronto, caiu na rede do mundo. E cada um tirou a sua interpretação. Meu pai quase apanha um AVC. E eu em casa, bem plena, maravilhosa, dormir. Porque, num dia antes, eu tinha visto Netflix até quatro horas da manhã. Eu plena, dormi no meu domingo. As pessoas me caçarem nos hospitais, porque ela vai morrer. Ela vai morrer. E eu, bem plena, maravilhosa, dormi. Assustei a bateria na porta. Mas, o que foi? Todo mundo acha que você está a morrer e você está aqui. Eu disse, o quê? Quando eu vi... Ah, foi um trabalho que eu estou a fazer. Foi isso. Enfim. Até eu. Até o livro de... Eu peço desculpa, se preocupei. Mas, eu já peço desculpa, foi realmente um susto. Foi, foi. Esse foi, então, aquele que todo mundo ficou com lágrimas nos olhos. É verdade. Vanda, Luana, ainda agora. É verdade. É verdade. Vanda, é apoiada por toda a tua família. Ainda mais depois desse espaço tão gigante que deste, o corpo e o cabelo. Olha, eu vou ser sincera que eu, desde o início, eu não gosto que ninguém brinque com a minha profissão. E nós deixamos que as pessoas brinquem com a nossa profissão, ou brinquem com os nossos sentimentos, ou brinquem conosco, porque nós permitimos. E a vida é feita de escolhas. Eu escolhi ser atriz. E eu não permito que ninguém brinque com o que eu faço muito seriamente. Então, a minha família, desde o início, meu pai criou muita dificuldade para eu ser atriz, porque naquela época, tua filha, a mulher, pertencer a um grupo de teatro, viajar, para encenar, era uma coisa que nenhum pai aceitava. E meu pai confiou, porque eu pedi para ele confiar em mim, porque eu queria muito ser atriz. E ele via isso. Até por conversas no Quintal, para ele aceitar, foi muito difícil. Porque ele só tem, meu pai só tem dez meninas e dois rapazes. Então, o controle dele sempre foi muito grande, porque controlar dez meninas não é fácil. É uma gestão dura. É, dez mulheres, é uma gestão. Nós éramos chamadas, no prédio onde vivemos, por rolinhas, porque nós estávamos sempre trancadas. Então, meu pai era assim, uma gestão, coitado do tio Pedro, para tentar gerir as dez meninas dele. E eu falava toda hora, toda hora, pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. O acordo que nós fizemos é, você vai estudar e eu vou deixar que você viveu o teu sonho. Meu pai é esse tipo de pai. Ele sempre perguntou o que você quer ser e sempre apoiou os filhos naquilo que eles queriam ser. Então, eu, quando me foi permitido, depois de muita luta para fazer acreditar o meu pai, que era algo que eu queria muito e era sério. Então, eu sempre deixei muito paciente, que não é uma brincadeira. Eu não gosto que brinquem com o palco, eu não gosto que brinquem com o meu trabalho. Então, quando eu digo que para fazer um trabalho, todo mundo respeita, até o meu esposo, que é o que mais me apoia em tudo que eu faço. Se eu lhe disser, eu vou fazer esse espetáculo, ele sabe que eu estou a levar sério, é uma coisa séria, ele respeita os ensaios. E eu já falo, olha, vou ficar ausente um tempo, porque eu preciso me dedicar a esse trabalho. Eles sabem que eu levo tudo muito a sério. Se você levar a sério, as pessoas vão levar a sério o teu trabalho. Vão levar a sério tudo o que tu disser. Mas isso depende de como você vai mostrar para as outras pessoas. Se eles não veem que você leva muito a sério, também ninguém vai levar a sério. Eu queria saber como é que foi a reação da tua filha ver a mamãe careca. Ela chorou, chorou muito, a Daniela chorou muito quando a mamãe careca. E uma coisa que acontecia era quando eu ia buscar a escola, porque depois, quando tu estás careca, uma coisa é você ter tranças e usar peruca. Eu dei conta disso depois. Quando você está totalmente careca, o contato com a... Tem uma meia que tu coloca, depois me diz a Leis, né? O contato é tão direto que, às vezes, irritava a pele, ficava com irritação, ficava com muito calor. Era esquisito, eu estava a adaptar. E, às vezes, eu gostava de andar livre, né? E ela só pedia, mamãe, não me vai buscar a sua escola. E eu, quando eu dizia assim, olha, mamãe, olha que vai te buscar a escola. Ela virava, não vai ser peruca, né, mamãe? Porque ela ficou aterrorizada. Até voltar a se habituar foi muito difícil para ela. Sempre criança. Sempre criança. E o bullying na escola, essas coisas, é tudo muito complicado. Mas eu creio que hoje vamos olhar para a Daniela e lembrar da mãe dela como guerreira. Como uma mulher forte, temente a Deus. Uma mulher disposta a fazer aquilo por amor. Há tempos, acho que foi a semana passada, ela chegou à casa e disse assim, mamãe, antigamente ela perguntava por que ela, quando nasceu, em 2010, foi o último ano do Conversas no Quintal. A Daniela não acompanhou a minha fama da Luena do Conversas no Quintal. E ela sempre, quando começou a estudar aí na creche, ela dizia, mamãe, por que todo mundo vem me olhar e aponta a filha da Vanda Pedro? Porque ela não entendia, porque ela não acompanhou, ela não me viu na televisão, porque ela era muito pequena. E o Conversas no Quintal a seguir acabou. Então, ela não entendia a minha fama, se via da onde. Mas por que, quando andamos, todo mundo fica a olhar para ti? E ela não entendia. E, há tempos, a TPA1 começou a fazer o represso do Conversas no Quintal, a repassar o Conversas no Quintal. Aí é que ela percebeu o programa e todo mundo fala. E ela, há tempos, chegou em casa e disse assim, mamãe, eu falei o nome, disse que eu sou filha da Vanda. E a outra falou, filha da Vanda Pedro, a minha mãe tem o teu livro da tua mãe, a tua mãe fez isso, eu vi a peça, não sei o quê. Mamãe, você parece que é mesmo famosa, hein? E ela tem assim, um jeito meio parecido comigo. Parece que você é mesmo famosa, hein, mamãe? Minhas colegas todas histéricas. Ah, tua mãe é Vanda Pedro, tua mãe é Vanda Pedro. Você não me valoriza, filha, você não me valoriza. Me imagina quando tu vai chegar lá no colégio e as colegas. Ah, ela é toda vaidosa e vem abraço. É uma famosa. E as crianças de hoje estão assim, bem avançadas. A gente também querendo todas as aparecidoras, do tipo, a minha mãe veio. Mas é maravilhoso isso, é fantástico. Vanda, o que inspirou a escrever o teu livro? O que me inspirou foram pessoas como tu, jovens. É, eu também. Vocês, assim, estão na diáspora e não só a fazerem o vosso nome, né? Assim que diz, pastor nome. Vocês estão aqui, não vieram só estudar, não vieram só aproveitar a oportunidade que foi dada para estudar, mas fizeram muito mais do que isso. Vocês estão a criar uma comunidade, estão a criar conteúdos para a comunidade. E jovens como vocês fazem a diferença. E a preocupação que eu tinha como jovem, que agora estou a fazer 40, tenho 25 anos de carreira, é o que eu estou a deixar para essa juventude que vem. Eu, às vezes, quando vou ver algumas individualidades nossas, angolanas, vou no Google e pergunto, é tudo muito teórico. Ah, foi uma grande cantora que em 1970 fez. Mas livro, papel, biblioteca, não há. Não há nada escrito que eu consiga dizer lá, vou fazer um trabalho sobre essa pessoa e vou investigar. Não há. E eu falo isso e aproveito, e sempre que eu tenho um presidente, falo para todas as pessoas conhecidas e não só angolanas. Vocês, por exemplo, que estão a fazer esse movimento, daqui a 10 anos, vocês têm que escrever isso. Porque vai aparecer outras pessoas, que é uma coisa que os africanos temos, que eu acho que é horrível, que vão querer se titular, que foram os primeiros a criar. É um problema que nós temos, africanos. É, é verdade. Todo mundo quer ser primeiro. Ah, eu que criei, eu que fiz. Quando você documenta as coisas que você faz, você está deixando estampado, carimbado e, como é que eu posso dizer, está registrado que em 1900 ou em 2000 passou um grupo de jovens que fez isso, isso e isso no Brasil. Daí surgiu a Associação de Estudantes, liderada pela pessoa X. Isso está guardado. Pode vir o mais, como vocês falam, o mais foda que vai fazer a associação e chega nas galáxias. Meu irmão, você pode chegar nas galáxias, mas quem começou os podcasts foram essas pessoas. Então, é isso. Eu não quero que ninguém conta. A minha vida aumenta pontos que eu não colocaria ponto final, porque era ponto continuação. Eu não quero que venha contar e depois a história... Não, e depois ela caiu, porque eu não caí naquela história. Então, eu quero ser eu a contar a minha história, na primeira pessoa. Eu decidi escrever o Guia Básico para os teatros de teatro porque nós começamos um movimento no teatro que hoje não é respeitado, por causa da questão de eu fui a primeira, eu que comecei, eu que revolucionei. Há muita preocupação de ser o primeiro. E nós, quando começamos os movimentos, não queríamos ser o primeiro nem os últimos. Nós queríamos fazer um movimento para facilitar quem vem. Hoje eu olho para o teatro e fico feliz em saber, puxa, há 15, 20, 30 anos atrás era tão difícil para nós. Esses já não vão ter a mesma dificuldade. Até sete anos atrás, falar que eu vou atuar no Talatona, no CCB, lotar com 3 mil pessoas, era uma coisa impensável. O teatro era no Rangel, no Sambizanga, era uma arte para pobres. E na Cidadela. E na Cidadela, hoje é possível falar que eu vou fazer uma peça de teatro e vou encher o CCB. E o CCB agora já não é meta para ninguém que faz teatro, como a Sofia Buco, uma produtora como a Mente Fabulosa, como a Luquizaia, como a Dida Scalha. Existem 1.500 novas acel-produções. São várias produtoras que existem. Por quê? Porque começou um movimento que mostrou que é possível ganhar dinheiro com teatro, é possível ter dignidade como ator. Então, isso tem que estar documentado, porque amanhã vão contar e vão inventar outra história. Então, se não, vou escrever um livro. E primeiro vai ajudar aquelas pessoas que estão a começar a fazer teatro, que não têm onde buscar conhecimento sobre o que é básico sobre teatro. Essas pessoas que caem de paraquedas na nossa arte, que vêm porque gostam, leiam, aprendam um bocadinho sobre o que é básico o teatro. Mas também onde eu conto a nossa história, que começamos um movimento diferente. Os que vêm depois, que tenham isso como exemplo, para também escreverem e darem continuidade. Porque o cansaço que eu tive lá no passado, eu não quero ter mais agora. Já está escrito, está bonito, agora eu vou a outras lutas. Vocês começaram a seguir já essa luta do teatro, para continuarmos a ter sala. Mas é importante, eu peço para essas produtoras, que esqueçam a lotação esgotada. Vamos agora nos unir, fazer uma confusão bonita, para termos uma sala digna. Já não é bonito ter lotação esgotada no CCB. CCB não é sala de teatro, CCB é um centro de consenso. Então, encher o peito para dizer que lotarmos a sala já não é uma meta para ninguém. A meta vai ser todos nós juntos conseguir uma sala de teatro com dois mil lugares e dizer, não, nós fizemos parte desse movimento. Gente, mandou as suas mensagens. Gente, mande mensagem. A Banda quer responder todas. Manda, você vem. Se a gente está aqui, de cor de alma, nossa interna, Luana, manda mensagem. E olha, não esquece, nós temos dois convites aqui para o show da Soraya Ramos. Estamos em promoção. 11 de junho. Ai, que pena. Mas vê lá na televisão. Eu amo a Soraya Ramos. Então, aproveitam aqui, já são duas divas. A Banda Pedro e a Soraya Ramos ligam para nós e vão ganhar os ingressos com uma simples pergunta, uma simples, básica pergunta. É só ligar e terão acesso ao nosso convite do show da Soraya Ramos. Eu estou a amar conversar com a Ana Pedro. Eu estou a amar conversar com a Ana Pedro. Eu estou, porque eu olho para ela, eu olho para ti e eu lembro todas as vezes que eu vi conversas no quintal. Eu amava ver você e o que zoa. E tu me ensinaste? Minha mãe até disse, Jura, mas nem vale a pena pegar esse modo de chamar a madrasta. A Steppe. A Steppe. Então, eu gostava, porque tu chamavas que ironia, tu chamavas de abuso, entendeu? Sim, era para ficar irritada mesmo. Então, aqui de frente, olha para ti, será que vai chamar daqui a pouco? O que é a Steppe? Ou o Dede? Eu estou com muita saudade. Eu compro que quem está esse ano faz 20 anos e nós vamos fazer um espetáculo bem no final do ano para comemorar os 20 anos. Não sei se vocês sabem. Nós perdemos o avô Casuarino há dois anos. Sim, sim. E eu acho que é uma homenagem, porque o avô Casuarino era a pessoa que mais primava pela nossa união. Ele tinha a paciência de passar na casa todo mundo para cumprimentar. Era uma pessoa muito de família. Eu o assustava, meia-vó, o avô estava na minha casa. Ou então está tudo bem, vocês estão mesmo bem. E ele queria muito voltar nos ver juntos. Ele adoraria poder ver isso. Então, acho que é uma homenagem a ele, uma homenagem a TPA, da Televisão Pública de Angola, que juntou esses profissionais maravilhosos, que hoje são minha família. O Kizu é casado com uma prima minha, com minha irmã. O Sidon e a Lembinha são meus padrinhos de batismo. O primeiro é a comunhão, crisma e casamento. A Amônia é minha mãe, a eterna mãe. Tudo o que acontece na minha vida, ela sabe. Ela está assim. É uma coisa espiritual. Então, é um conjunto de amigos para a vida toda e família. Nós tornamos mesmo uma família. E, se tudo der certo, vamos estar aí juntos em palco. Para vocês todos que amam conversas no quintal, voltarem a nos ver assim bem velhinhos. Eu com quase 40. A minha madrinha, a Lembinha, vai fazer 50 anos. O Sidon e o Sidon está a caminho... Ele está com 60 e tal. Padrinho, eu não falei. Está com 60 e tal. Então, já estamos assim bem cansados. Até se calhar em pouco, vamos... Já não vai ser aquela Luenazita com aquela saia. Mas eu vou emagrecer assim bem, ficaram bem... Vocês sentirem mesmo que a Luena... A Luena voltou. Vocês não sabem o que vai acontecer naquele dia. Manda Pedro, conta-nos como é que foi a primeira vez a participar de uma novela. Já que a novela em que você participou foi, subiu Entre Fronteiras e o Webeck. Foi reconhecida... Foi reconhecida... Mundialmente. Olha, eu nunca tinha feito novela. Eu saí do teatro e fui para o Conversas no Quintal. É um stand-up comedy, não. Não é stand-up comedy, não. É um talk show. E era comédia. Eu sempre tive muita boa inclinação. Eu tenho um bom timing para comédia. E, quando me foi proposto fazer a novela, o Webeck, que eu estava acabando de ser mãe, da Daniela, isso foi em 2012. 2012, 2011. Estava acabando de ser mãe. E era um desafio primeiro. Acabava de ser mãe, tudo novo para mim, corpo, filho e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, era uma dinâmica nova para Angola. Estava começando a fazer novelas. Era algo que eu sempre quis viver. E me foi dado o personagem de Elisabeth, que era uma mãe abusiva, tóxica. Eu tinha um filho que ela batia e cometia abusos ao filho. E era um desafio diferente de fazer. Foi uma novela que teve vários desafios, não só como atriz, mas porque foi gravada toda em Portugal. Eu estava acabando de casar, acabando de ter a minha filha e ter que ficar um ano fora para poder gravar a novela. E sair a mãe de casa. E o bebê, meu marido, não acompanhou os primeiros dentinhos, não acompanhou a Daniela sentar, a engatinha. Ele fazia o possível para ir para lá todos os finais de semana, às vezes de um mês, às vezes de três meses. Mas foi difícil para nós. Então, foi uma adaptação para todos nós. E para alguém que estava acabado de casar e ficar um ano fora de casa, aquele ano também para se adaptar no próprio casamento. Então, foi um desafio muito grande. Mas foi uma coisa muito gostosa. Era um hotel completo da Tours, em que cada um tinha os seus horários para gravação. Mas foi uma experiência muito boa. E os resultados, vocês todos viram, que é uma novela que até hoje é a novela das novelas, esteve nomeada aos Grams. Em termos de conteúdo, em termos de plástica da própria novela, iluminação, qualidade, acho que não sei se já superou essa novela. Foi uma novela que acho que a Semba Comunicação deu tudo de si para fazer um produto com muita qualidade e conseguimos chegar lá. Não devemos nada a ninguém. Em termos de qualidade, o Indec estava uma novela mesmo. E os agulanos receberam todos muito bem. Foi uma novela que teve uma audiência fora do normal. E estamos todos de parabéns. É um projeto que eu tenho muito orgulho de ter participado. Que bom! Se não fosse atriz, o que seria? Se eu não fosse atriz? Sim. Já que a vida toda, tu está sempre a atuar, a viver de frente com o público. Se não fosse atriz, o que seria? Seria atriz? Não, se não fosse. Olha... Tem que fugir. Se eu não fosse atriz, eu sou empreendedora, mas se eu não fosse atriz, eu gostaria muito de ser secretária. Eu gosto muito de atender do telefone. Trabalhar assim num call center. Alô, sim, nós vamos já passar. Eu adoro atender do telefone. Seria secretária, uma secretária executiva. Se eu não fosse atriz, seria... Acho que é isso. Seria secretária, seria jornalista, que é a minha formação. Eu sou formada em Ciências da Comunicação. Gosto muito de me comunicar. É uma coisa que eu amo fazer também. Faço muito bem, graças a Deus. Então, acho que seria isso. Não tenho voz para dizer que seria cantora, mas eu acho que estou muito bem onde estou, porque, ser atriz, eu posso ser tudo o que eu quiser. Então, estou ótima, maravilhosa e bem satisfeita com a minha profissão. Maria, a banda já respondeu a essa pergunta, que vai sim, vai ter o encontro do Convérsia Ambiental, todos reunidos aí. Se você está aqui no Brasil, nós vamos ver. Quando se trata do que é nosso, nós recebemos... Muito bom, muito bom. E vimos com exigência, não importa onde. Muito bom, gostei muito. Obrigada. Mas, deixa eu só passar aqui uma informação que eu acho que é super importante. Eu, neste domingo, vou estar num parque de Iperapuera, é isso, não é? Sim, Paulista. Ibirapuera? Ibirapuera. Ibirapuera. Às 11 horas, é isso? Às 15 horas, vou estar lá no encontro de mulheres empreendedoras, em que quero pedir para aquela pessoa que gosta de mim, para que escrevesse as mensagens maravilhosas. Vamos lá, vamos dar um abraço, vamos ter contato, vamos dar, assim, aquele candando bem quente. Então, espero por vocês, tá? Quem estiver a ouvir agora, se quiser me ver pessoalmente, eu vou estar lá, no parque de Ibirapuera. Ibirapuera. Às 15 horas. A gente vai em massa, né? Foi para ganhar uma coisa. Vai, mandam aquilo mesmo. Gente, mandam a vocês perguntas. Mandam a vocês perguntas. A nossa interna, Luana, Vanda, Pedro. O que fazer? O que responder a vocês perguntas? Por favor, manda. E não esqueçam que nós estamos aqui associados, hoje em dia, para o show da estreia, para aquela música aí, top, não vale nada. Não vale nada. Então, por favor, manda-me perguntas, porque essa conversa, olha, só que em pouco tempo estou a aprender muito com a Vanda. Muito mesmo. A cerca do livro, então, vou ler mais. É um livro de leitura fácil, né? É, vou ler mais o livro. Agora estou a escrever um outro, deixa eu aproveitar para falar. É um livro em que homenageio mulheres. São 18 mulheres. O título do livro ainda era, assim, em stand-by, mas eu gosto muito desse título, que é meio pesado, mas é Mulheres de Histórias com História, em que eu escolhi 18 mulheres que eu acho que são inspiradoras, mulheres que eu me sinto inspiradas por elas, angolanas, e que, infelizmente, essa questão de não terem nada escrito, nunca contaram a história delas. E eu gostaria muito de saber a história delas, então, de se descrever um livro, acho que chama-se Autobiográfico ou Biográfico, acho que é biográfico, né? E há um livro biográfico em que eu conto a história dessas mulheres, até as carreiras que elas têm hoje estão inspiradoras, são mulheres que inspiram outras mulheres, mas que muita gente não sabe de onde elas vieram, o que fizeram para chegar aí. Estou no meio do livro, um processo bem difícil, porque lá em Angola todo mundo tem a sua agenda, mas estou aí. Se tudo correr bem, até março do próximo ano eu lanço o livro e vai ficar muito bonito. Vai correr bem, né? Graças a Deus. Vanda, o passeio básico aqui no Brasil, além do encontro das mulheres empreendedoras, eu vou fazer mais coisas aqui no Brasil? Bem, sim. O objetivo principal que eu me trouxe ao Brasil é que eu vou ser homenageada amanhã nos prêmios de Anhas de Gambande, que está a ser organizado pela Casa Angola Brasil, em que vão homenagear mulheres que têm feito, que lutam por causas, que edificam a cultura angolana, a cultura africana, que edificam outras mulheres, tanto social, cultural. Eu estou na parte cultural, pelo trabalho que eu tenho feito, e sinto-me muito feliz. E a máxima que o meu pai sempre ensinou, não importa a plateia, faça bem o teu trabalho, é daquelas coisas que servem como exemplo. Estamos a fazer nossas coisas assim, devagar, com muita vontade. E, olha só, do Brasil, do outro lado do mundo, as pessoas estão a olhar o nosso trabalho, principalmente o espetáculo que eu faço e outras causas em que eu estou envolvida. E hoje estou aqui, vou ser homenageada neste prêmio. E também, porque também vai ter um outro prêmio, no dia 25, alusivo ao Mês da África. E eu sei que, eu não sabia que em maio tem tanta coisa a acontecer aqui no Brasil, então eu vi para muitas outras coisas. E, além desses dois prêmios, também vou ser homenageada no dia 25, que é uma premiação para africanos. de africanos para africanos. Também você vai receber um galardão da Universidade dos Zumbidos Palmares. Exatamente. Você não me engana. Não, gente, vai ter palma, por favor, ela merece. Não, Deus, foi o trabalho que temos feito. E também vai ter um intercâmbio entre a MoveOn, que é uma empresa que eu acabei de abrir, que tem a ver com formações para jovens, e a universidade quer criar esse intercâmbio para cursos, tanto online, ou mandar formadores para lá, ou mandar estudantes para cá. Esse intercâmbio, sim, eu estou muito feliz por conseguir. E também porque, em novembro, em novembro, eu acho que vocês já ouviram falar, o Elas Não Precisam Andor, mas é um espetáculo que mexeu muito com o nosso país. E, por causa desse espetáculo, eu conheci essas pessoas maravilhosas, o Isidro, a Casa Angola Brasil, conheci o Kanda, que viram o barulho que teve do espetáculo, que criam muito para ver o espetáculo para cá. E eu fechei com essas pessoas. Só que entrou a pandemia, o espetáculo não chegou de vir para o Brasil. Mas ficou esse compromisso de eu ter que trazer o espetáculo. E agora, assim como Deus é maravilhoso todas as horas, todos os momentos, em novembro, o espetáculo vem para aqui, para o Brasil, o Elas Não Precisam Andor, com o apoio já também da Casa Preta. Aqui eu vou mandar um beijo muito grande, encantando assim. Muito obrigada pelo apoio. Viemos em novembro, vamos trazer o espetáculo. E vai ser um intercâmbio muito bom entre Angola e Brasil, em que vamos fazer esse mix de atrizes angolanas e brasileiras. Não vou citar ainda o nome para deixar assim a curiosidade. Quem são as atrizes? Vocês conhecem essas atrizes? Eu já me queijo. Vocês conhecem essas atrizes todas que vão fazer parte desse espetáculo. E estamos a trabalhar também nisso. Também vim por isso. Estamos agora a fazer a estrutura, bem o projeto. Eu já saio daqui com um projeto meio elaborado para agora, quando chegar a Angola, poder fazer a minha parte. Para novembro, eu vim com as atrizes para cá e criamos esse intercâmbio. Estamos a ver como vai ser a questão dos ensaios, porque metade do elenco vai estar cá ou quase metade e outra metade vai estar em Angola. Então, precisamos agora criar essa sinergia para funcionar, estudar testes, ensaios. Porque serão dois diretores, um no Brasil, outro em Angola. Então, pronto. É uma panela que está assim, uma feijoada, que tem vários ingredientes, mas que vai ser bem gostosa. Mas são todas que fizeram. Elas não precisam de homens. Ai, não posso falar tudo. Por favor, por favor. São três mil. Olha, hoje eu fui ao consulado da Angola. E, quando eu cheguei, eu fiquei com o vice-cônsulo e todo o pessoal que manda um beijo muito grande, comigo bem recebida. A primeira coisa que eles mostraram é que esse espetáculo vem. E eram elas, não precisam de nome. Nós queremos todas. Todas. Queremos todas. Olha, nós sabemos também que são atrizes, tanto a Karina, a Leslieana, a Neide Vandunic, que acabou de atuar, agora com toda a força, na produtora dela. A Idusa Shindekas tem um programa de televisão. A Ernest Kakoma começou com um projeto agora muito interessante do programa de rádio. São todas mulheres empoderadas, mas que têm agendas. Então, agora eu vou para Angola, vamos sentar, vamos conversar, saber a disponibilidade também das pessoas de cada uma delas. Mas, de antemão, será metade de metade do elenco, porque também aqui no Brasil tem interesse de fazer esse intercâmbio. É um espetáculo que eu não tinha noção, mas que rompeu barreiras. E o tema em si, ou elas não precisam de homens, estamos numa época da mulher se empoderar. Não que não precisamos dos homens, porque nós amamos ter um homem ao nosso lado, queremos ter um companheiro ao nosso lado. Crescemos juntos, mas precisar mesmo, nós precisamos de respirar, precisamos de água para viver. É verdade, até porque quem faz o mundo é a mulher. Não é por aí, é a mulher e o homem. Ficamos estar assim juntos. O que eu não acho justo é estar assim. Ou assim. Até parece. Temos que estar assim, para juntos crescermos. É verdade. Wanda, a produção da Vandesa, da Vandesa e do Sindicato. Ah, da Vandesa e do Sindicato. Como é que foi o ensaio ou a publicidade das Vedetas? O reperto, que vocês escolheram do Prodígio e o... Da Força Suprema. Da Força Suprema. Foi incrível. Eu lembro. Ah, foi. Perfeito. As Vedetas é um espetáculo que já tinha saído em 2015. Era um espetáculo em que a Idusa estava a comemorar dez anos de teatro e, na altura, ela tinha a produtora Shindeka e ela decidiu fazer um espetáculo de teatro em que ela juntou eu e ela em palco. E decidimos, como eu estava a fazer 25 anos de carreira, decidir tirar esse espetáculo porque ele tem um significado muito grande para mim porque eu tinha ficado muito tempo afastada do teatro e o que me fez voltar a fazer teatro foi as Vedetas quando a Idusa convidou-me a fazer teatro de novo. E eu achei que não tinha um espetáculo melhor e mais forte do que as Vedetas. Então, conversei com ela e disse, vamos tirar as Vedetas de novo para comemorar os meus 25 anos. Mas comunicar um espetáculo que já tinha saído o barulho não entra? Podemos? Continuar? Ok. Pois, comunicar um espetáculo que já tinha passado de formas a nós conseguirmos ter o público que nós queríamos. É muito complicado porque era um espetáculo que já passou e nós passamos por Angola toda. Tínhamos feito uma turnê por todas as províncias. Foi um espetáculo que nós tivemos. Só em Luanda foram 15 espetáculos das Vedetas. Giramos em várias salas. Eu disse, acho que o espetáculo também é batido. Acho que todo o país, ou pelo menos quase todo o país assistiu ao espetáculo. Voltamos a tirar aí dos edições? Acho que sim. Então, eu tive que pensar numa estratégia de Martin que chamasse a atenção de novo para o espetáculo. E como seria? As Vedetas é um espetáculo que fala de duas atrizes. Querem ser grandes vedetas, não é? E como retratar essas atrizes? As atrizes são multifacetadas. Elas fazem de tudo um bocadinho. Então, por que não vamos cantar rap? Eu acho que é uma forma que nunca nos viram fazer. Já fizemos vários personagens, quem acompanha a nossa carreira, já nos viram fazer vários personagens, mas a cantar, acho que nunca. Então, se calhar, vamos vender o espetáculo desta forma. Foi aí que surgiu, então, a ideia de cantarmos o rap da Força Suprema, que eu mando um beijo muito grande ao Prodígio, ao NGA, por terem prometido, porque tínhamos que pediram autorização para cantar a música e eles de início disseram, mano, você é nossa mãe, faz o que você quiser com a música e tudo. E foi fixe a Free Edition, que foi a produtora que gravou também, é muito criativo, o Cris, que é o diretor da Free Edition. Eles só levam para fazer assim, vocês sentam, e dizem que vocês só têm que memorizar o texto e darem a força com o texto, porque a Força Suprema tem força. E é responsabilidade de você cantar uma música como aquela. Então, foi muito bom, nos divertimos muito. foi top. Se a gente vê os vídeos, se divertimos. O nosso lema, o meu e da Idusa, é sempre isso, vamos fazer, mas vamos se divertir. Nada de muita pressão, acho que a arte não combina com pressão, muito peso, não. É para você fazer com leveza. O que fizemos com leveza? Nós vimos. Cantarem, tentarem ser, ser mais fortes uma do que a outra, entrar rapidamente na música. O rap fez, pede a gratisidade, então, olhamos a vocês as duas. Foi fixe. Que bom que gostaram. Wanda, é a primeira vez que vim ao Brasil? Eu já vim para o Brasil umas quatro vezes, mas para o Rio de Janeiro. Eu sempre fui para o Rio, eu nunca tinha vindo para o São Paulo. E sempre disseram, tenho que conhecer São Paulo, eu nunca tinha vindo para São Paulo. Sempre que eu vivo ao Brasil, vim para o Rio. Então, é a primeira vez em São Paulo. o estilista Jango, saudação. O programa está top, ainda mais com a nossa diva. Beijinho. Olá, Wanda, você ganhou um presente do Jango. O Jango é o estilista aqui, que trabalha com a casa. Veste todo mundo aqui. E do resto, um presente. Tanto de presente. Mas eu estou triste, Jango, porque você só oferece um presente para mim. Jango, Olá, eu juro, eu juro que eu vou te cobrar. Eu gosto de um bom presente. Meu Deus, é um turbante aplicar. Ai, vou usar aqui, meu Deus. Posso? Pode sim. Está andando, Ai, meu Deus, e os brincos. Vem tudo acompanhado. Alô, presente do Jango, gente, super top. lindo, lindo, lindo demais. Ganhado pelo Jango. Ele está aqui, direita. Só mandaram um beijo para ele, porque ele escreveu saudação. Como é que ele se chama? Jango. Jango? Jango. Oh, querida, você muda angola mesmo. Essa aqui, não é estrangeira. Jango, está confundindo Jango com Jango? Com Jango? Com Jango. Não faça isso. Jango. Jango. Jango, vou chamar o teu nome tal como ele é. Jango. Obrigada. Eu vou usar isso aqui, bem linda, bem maravilhosa. Vou mandar uma foto bem bafônica. Eu fui, todo o meu style, né? Sim, fiz meu style. Para vir para o Brasil, foi feita pelo Diara, Diara Companhia. Ele é que fez toda a coisa, mas eu vou ter que ver uma forma de usar isso aqui, tá? Pelo menos os brincos. E a turbante, sim, quando eu chegar, agora eu vou estar bem bafônica, toda de preta, e vou usar essa turbante. Olha lá, ela respondeu. Ela merece, porque estava em Moçambique com as minhas mãos. Sim, tive em Moçambique, fui recebida lá em dezembro. Sim, em dezembro tive em Moçambique e fui muito bem recebida, tal como estou a ser muito bem recebida aqui em São Paulo. Olha, os angolanos aqui estão bem calorosos. Olha, estou muito feliz, muito feliz. Eu sou o segundo dia, mas estou mesmo muito feliz. Epá, eu não sei se eu sou sortuda, sou muito querida, mas que estou a ser bem recebida. Isso conta. Eu acho que conta. Conta muito. Eu estou a ser muito bem, desde o aeroporto, que estou todo mundo recebendo muito bem. Eu agradeço muito a minha curação. Então, a gente fica assim. Quando sai de um país para o outro, a tendência é nos juntarmos para criar mais força. É assim mesmo. Porque, se ficarmos todos um contra o outro, não conseguimos vencer, muito menos marcar a paz. Exatamente. Eu acho que também quem está aqui brasileiro e ver a nossa união, até eu, como Wanda, tenho mais credibilidade, tenho mais respeito. Se vocês me respeitarem, porque, se vocês não me respeitarem, já não deve ser também nada, nem ninguém. Mas, eu tenho a conta que o cordão está a ser tão forte que as pessoas querem saber quem é ela. Por que essa staff toda está à volta dela? Não, ele é tão grande. Mas, sério, ela quer fazer uma foto e tudo mais. Então, o respeito é diferente também. Vocês aqui são mais porta-vozes, não é? Vocês têm que falar. não tem como, vocês que não nos criaram, todos nós aqui. Os fiz rir muito. É. Vocês me devem muito. Vocês me devem muito. Eu, quando quero pedir batimento ou alguma coisa na praça, eu falo, tia, eu te fiz rir muito. Não tem como, não tem como. Com todas aquelas piadas, evitar o papo e a mami, não tem como. É verdade. Vocês me devem para a vida toda. Só que a nossa Luana cresceu. Toma a senhora. Cresceu. Toma a senhora. graça, não. Quando terminou, foi um momento assim que o angolano disse, todo mundo tem saudade. Isso acho que é muito bom. Até porque, mesmo a voltar a emitir, a gente quer ver, a gente está rindo por coisas que a gente já viu. Olha, tem como. A TPR repetiu há tempos atrás e quase que passa os domingos e depois voltou aquela coisa que as criancinhas que não me conheciam, que nasceram no ano 2000, 2010, voltaram a me chamar. Ah, Luana, aquela Luana. Eu falei, meu Deus, eu estou pai, já me chamou Luana quando era criança. Eu tenho um salão de cabeleireiros e tinha lá um pai que foi levar a filha para ir trançar. Ele é adolescente, essas tinejas, né? E a mulher falou, olha, eu não gostava de ti. Não sabia disso. Eu disse, por quê? E a minha cliente, eu não gostava de ti porque o meu marido era teu fã. No tempo de conversas no quintal, ele era assim, apaixonado por ti. Mas eu aprendi a gostar de ti depois de começar a assistir conversas no quintal e eu sou tua fã. E a filha que estava ao lado da mãe e o pai, os pais assim com 40 aí, tal como eu, a filha disse, eu também sou muito fã da ti, porque eu fui assistir a tua peça de teatro, acho a tia muito guerreira, aqui os salões e tudo mais. E eu olhei para ela, eu sou uma geração, pai, mãe, e agora... Vamos a seguir. E eu me senti bem velha nesse dia. Bem velha mesmo. Muito obrigada, Chef Beto, muito obrigada pelo Pix. Fez um Pix. Nós lá em Angola chamamos de transferência. Aqui é Pix. Sério? Muito obrigada, na hora. Aí, eu, Pix. mereço toda a honra e toda a glória. Amém. Agradeço, por favor, Luana. Eu quero conhecer esse que fez o Pix. Da comunidade do Brás. Como é que ele se chama? Beto. Beto, Beto, obrigada. É o líder da comunidade do Brás. É um dos líderes da comunidade agulana no Brás. Fez um Pix. Não vamos falar valores, mas tem um valor bem alto. Obrigada. Não importa, não importa o valor. Eu tenho pouco, eu não é alto. Eu não sou altíssimo. Meu Deus. Mas eu ganhei, porque eu não sei que a gente tem valor. Que isso? Não, você não ganhou por causa de mim. Ganhar, acho que você vai fazer muito bem no seu trabalho. Isso tudo conta, tá? Tudo conta, sim. Adoro. Vamos deixar ela aí. Minha filha da minha esfera. Mas o Brasil é aqui. Eu tenho visto de um ano, então eu venho e vou, venho e vou. Daniela Valdeia, todas as tias, cuidado. Wanda, eu acho que, em particular, estamos à espera de uma dupla, a Wanda e a Enes Cacoma. Mas a Enes... A Wanda e a Enes são uma só. Dupla em termos de teatro? Em termos de teatro. É uma ideia. Nunca vimos. Vocês duas... Não, mas a Enes entra no Elas Não Precisam Dormir. A Enes é uma das atrizes do Elas Não Precisam Dormir. Vocês gostariam de ver só nas duas? Só as duas. Ok. Vamos ver aí alguma coisa para fazer as duas. O desafio está dado. Vamos fazer sim. Conhecendo a Wanda, uma mulher que não deixa desistir de nenhum desafio. Por que não? Por que não? Vamos lá ver. Por acaso, a Enes fez um espetáculo que foi ideia minha, que é o Amor Não é Desculpa. É ideia original, mas quem produziu e encenou foi o Flávio e o Valdana Luquizaia. Por acaso, é um espetáculo que eu acompanhei de perto, a montagem, mas em palco mesmo nunca tinha. Com a Enes, eu não sei que fosse em grupo. Fizemos o Elas Não Precisam Dormir. A Maria perguntou o seguinte. Gostaria de saber se tens uma artista brasileira que admiras muito. É, várias. Não esquece. Há pouco tempo que eu ia falar com a Denise. É Denise. Não, a diretora daqui da Casa Preta. A Adriana. Eu ia falar com a Adriana que nós consumimos tanto o conteúdo do Brasil que nós conhecemos mais deles do que eles conhecem de nós. e nós consumimos muito. Então, as novelas, eu acho que também teve uma influência muito grande para eu querer ser atriz. As novelas brasileiras, Regina Duarte, uma atriz que eu sempre admirei muito pela força. Isso me pareceu que é daquela atriz que passa confiança no diretor, que agora está em Portugal a fazer teatro. Como é que ela se chama? Uma senhora já. Ai, que teatro que eu gosto. Lembrei de uma novela dela. Ela fez a que perdeu a filha, que a Nazaré roubou a filha dela. Eu também. Sim, que a Nazaré roubou a filha, a filha depois apareceu. Do Carmo. Ah, do Carmo. Mas ela tem o nome próprio. Tem o nome próprio, sim. Nós atrizes não podemos chamar a personagem. Eu sempre gostei. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Eu sempre amei a Suzana Vieira. Eu sempre achei ela uma atriz com muita força. Também sempre admirei muito. atrizes, assim, gosto muito de mais algumas atrizes, mas referências, assim, minhas sempre foi Regina Duarte e Suzana Vieira. Oi, gente, gente. Mandam lá vossas mensagens. Estamos aqui com a banda pedra, nossa interna do ENA. Por favor, mandam. E não esqueçam, por favor, nós temos o sorteio de dois convites para o show da Soraya Ramos. Eles vão ligar para nós ou mandar uma mensagem e responder a seguinte pergunta. Então, mandam, por favor. Por favor, por favor, por favor. Se dependerem de mim, não vou deixar ela aí, não. Eu já perguntei. Já há quanto tempo? As entrevistas são quantas? Assim, só para ter uma noção. Já está terminando. Mas está bom, não é? Está, está bom. Vai dar mais pixi. Ah, por favor. Nós vamos, vamos, cinco minutos, mais dois pixi. Esse é o desafio, por favor. Mais dois pixi aí, vá. Então, bora. Por favor, mandam lá. Nós vamos ler a pergunta. Alguém fez uma pergunta, o Ivaldo, e quer saber como é que está o Kizua? Nós chamamos o Imbraulio, não é? É cantório, não é? É só para dizer que acho que o meu direito caiu já. O Imbraulio... Acabou a carga, está bom. Não faz mal. Não faz mal. Já foi muito também. O Imbraulio, hoje, é o executivo, trabalha na Unitel, é pai de três filhos, e continua a ter uma produtora de Dascalhas. Esse último espetáculo que fizemos com 25 anos de teatro, foi ele que produziu. Ele tem a Dascalha e também está a produzir vários espetáculos. É maravilhoso. Fez agora um com a Júlia, da Conceição, que era Comemos com Ela. Também encheu o CCB. Continuamos a fazer uma coisinha aqui, outra ali. O Imbraulio está bom. Não deixou o mundo da arte. Não, jamais. Nós que viemos do teatro, é difícil. Você começa a ter sonhos. Ah, a Caí já... Tipo, Deus está aqui dizendo, vai, soube só no palco. Corpo te pede. Não deixe como abandonar definitivamente. Quando é por amor, não é? Eu acho que sim. Quando é por amor, sim. Quando é por fama, você deixa quando te apetece. Eu queria saber, Ana, o que é o sucesso para ti? Sucesso? Sucesso é fazer o que você ama. É trabalhar na algo que você gosta. Eu acho que, considero sucesso, você ter a oportunidade de trabalhar naquilo que você gosta. Quando nós trabalhamos naquilo que nós gostamos, nós não trabalhamos. Nós fazemos porque gostamos. Então, eu acho que sucesso é isso para mim. É você chegar no nível de poder fazer aquilo que você gosta. não por necessidade, mas por vontade. Eu acho que sucesso para mim é isso. É. Falou bonito. Falou bonito. Quando a gente está a chegar na reta final do nosso programa, foi um prazer de novo conversar aqui com o YouTube. Foram uma hora e passou assim rapidinho, que parece 20 segundos. Quando gostamos da pessoa, nem sentimos a hora, nem o dia, nem o ano. É verdade. Manda, manda os teus beijinhos, os teus abraços. Eu vou mandar um beijo muito grande a toda a comunidade angolana que vai ouvir agora. Voltar a fazer o convite. Eu, no domingo, às 15 horas, vou estar no Parque Ibirapuera para falar com mulheres empreendedoras e mulheres africanas. E você, mesmo que não seja mulher, homens, mulheres, que queiram me ver pessoalmente, queiram me dar um abraço, que eu senti o vosso calor. Estão convidados, vamos estar lá, vamos falar sobre tudo e mais alguma coisa. Eu quero saber de vocês como é viver no Brasil, como é o vosso dia a dia, quais são as dificuldades. Que eu possa ser a vossa porta-voz, se querem levar algum recado para Angola também. Estou aqui aberta para tudo. Então, é isso. Quero mandar um beijinho a todos, todos que me ouviram. que vão me ouvir. Agradecer por todo o carinho que eu estou a receber aqui no Brasil, em São Paulo. Pelos angolanos, pelos africanos, pela Casa Angola Brasil, que me acolheu, convidou. Estou a ser muito bem recebido. Na pessoa do Isidro, na pessoa da Benazira, e também do Canda. Muito obrigada pelo carinho. E a vocês, a Casa Preta, também que me receberam aqui, o consulado. Estou a me sentir realmente em casa. Então, obrigada mesmo por todo o carinho. Obrigada por esse respeito. Porque, mais do que carinho, eu estou a sentir que tenho respeito pelo meu trabalho, respeito pela minha pessoa. Eu acho que respeito não se compra, conquista-se. Então, eu estou muito feliz de ter conquistado esse respeito que vocês têm por mim. Obrigada, gente, por aceitar o nosso convite, por ficar aqui uma hora e responder todas as nossas perguntas. Você é fantástica. Com certeza. Obrigada. Você é fantástica. Parabéns. Parabéns mesmo. Ela é fantástica. Obrigada. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui uma hora, com muita alegria e diversão, com a nossa interna Luana. É difícil de chamar a Vanda, até eu cresci a olhar para ela como Luana. A nossa interna Luana. Obrigada pelo Pix, obrigada pela audiência, obrigada pelas mensagens. Estaremos de volta na quinta-feira, às 16 horas, pontualmente. Beijo, beijo, beijo. Amo muito e acredito que o ontem, o hoje, tem que ser melhor do que o amanhã, tá bom? Vanda, eu tenho um desafio aqui. Sempre que eu recebo um convidado, então, eu tenho que terminar o programa de uma maneira mais divertida. Não é nada grave. Não tenha medo. Vanda, é uma dancinha do TikTok. Nós vamos fazer sentada, sentada. o TikTok é da Daniela. Daniela gosta do TikTok. Eu vou dizer agora, eu vou falar, mamãe, eu sou o TikTok, então, dança comigo em casa. É, por favor, vou direitinho, deixo o som. Ai, meu Deus, me diz, eu só desenrola, eu só quero desenrola, bate, joga de lado, isso é tão fácil. Eu sei, isso eu sei. É um negócio que eu estou aprendendo um dia. Mas vai ser simples, né? Estou muito difícil. Ninguém tem a música. Dizem rola, Mas, por favor, mete essa música, por favor. Não, não podia ser a música. Deixa eu pôr, tá bom? Eu não posso, porque eu estou no direito. Posso? E para eu ter um que pôr, tá? Eu estou aqui. Já está aí pronta, né? Não, não está pronta, mas pela página, eu tenho que estar aqui. Nós tínhamos que saber do jeito que tu mereces, Manda. Aconteceram. Nós aqui no Brasil são organizados. Estou bem feliz. Estão mais bem organizados mesmo. Por favor, música, o que não caiu do fone? Não, eu não vou acabar o programa, não, não. Eu não vou acabar o programa assim, sem dançar. Por favor. Olha, era assim, era assim, Manda. Por favor. Até que de muito mesmo. Está aqui, está aqui. Já apareceu. Já apareceu. Deixa eu começar no princípio. Eu vou para dançar. É isso, né? Eu vou para dançar. Desenrola. 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 Gostou? Gostou? Gostadinho. Bate. Joga de ladinho. Desenrola. Bate. Joga de ladinho. Aí, obrigada, manda. Gente, beijo, foi um prazer estar comigo aqui. Se o Edu não apanhou essa parte, eu paro de fazer o botava. Juro. Não se fone, por favor. Ei, sou o Mikael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis. Valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Reis. diz. E aí,